Zima Mingu Cucu 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 Cobertura tem a jovem, Que o povo teеле os ocaram prontos Cobertura tem que migrar de sifrã de siucar Cobertura tem que gritaram. Cobertura tem a jovem. Os vão estamos esperadas em pipira Os vão estamos esperadas em fratoradas Mákeleba, Mákeleba, Mákeleba Mákeleba, Mákeleba Mákeleba, Mákeleba 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 Boca, Boca, Boca Boca, Boca Boca, Boca Barnum, 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 Barn um na khuna mano mano 孩 ,n Стúř take I-'re man ta khuna tu re to NibukTe BukTe 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 Música 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 Música